Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! Cata piolhos! Palmas para Lila que veio de Belém do Pará e aqui chegou para brincar. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos, fura bolo, cata piolho. As pontas dos seus dedos dançam feito bailarinas nos cabelos de Mirna. Ela quase dorme, lembrando outro piolho que outra menina criou. Ele ficou enorme! Para Lila, piolho grande morde teus dedos e tu não voltas para o Pará. Ha ha ha, pra lá! Ha ha ha, pra lá! Ha ha ha, pra lá!